Olá, boa tarde. Segue o nosso produto aqui, ó, de fácil instalação, tá? Um suporte para TV LED, LCD, plasma, presores 3D, suporta aqui de 10 polegadas até 85 polegadas, tá? Produto de fácil instalação, assim, alta qualidade para o custo-benefício, né? Suporta até 100 kg de peso, né? E é isso aí, ó. Aqui vai as especificações técnicas do produto, né? Não sei se dá para a gente enxergar aqui, ó. Só bem devagar aqui, tá? E é isso aí, ó. Requer apenas algumas habilidades com ferramentas, tá? Igual furadeira, chave de fenda, ok? E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade, tá? A gente está começando a divulgar esse produto aqui no nosso site aqui para revendas também. Um abraço aí, muito obrigado a todos aí, até o próximo vídeo aí. Boas compras!